E conosco também, direto para Brasília, José Maria Trindade. Salve, Zé Maria. Salve, Tiago, Adriana. Olha, deputados e senadores detestam, odeiam perder dinheiro. E é isso que impõe a decisão do Supremo Tribunal Federal, que não é mais só da ministra Rosa Weber. Os deputados e senadores estão procurando, desesperados, uma saída. A origem disso vem de uma negociação com o ministro Luiz Eduardo Ramos, que não queria colocar a mão nesse caldeirão fedorento das imagens, das mensagens do Congresso Nacional ao orçamento, ou seja, a distribuição do dinheiro. E aí o Congresso criou essas RP9, que são as emendas do relator. Olha, o Supremo coloca a transparência, mas o que está incomodando nos bastidores é a impessoalidade. É difícil admitir que governistas têm mesmo que distribuir vantagens no orçamento.